Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou trazendo aqui hoje esse relógio que é o relógio da Atlantis Muitas pessoas têm dificuldade em como acertar a hora desse relógio Esse relógio aqui tem 4 botões, certo? 4 botões, mas aqui para poder ajustar a hora dele no analógico Então hoje eu vou ensinar vocês aqui como que faz para ajustar a hora no digital, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esse botão aqui é o botão de luz, tá? Ele é um botãozinho de luz, não está muito escuro aqui, mas bem no escuro dá para enxergar bem essa luzinha que ele fica aqui no canto Aqui do lado a gente tem o botão molde, tá? Para que serve esse botão molde? No botão molde você vai selecionar o que você quer ajustar Por exemplo, aqui nós vamos ter 3 opções Hora, aqui eu tenho o alarme e aqui eu tenho o cronômetro, tá bom? Então a nossa intenção aqui é ajustar a hora Então, vou passar aqui até chegar na hora Chegou na hora, eu vou clicar aqui do lado Ele vai estar piscando ali a hora Piscou a hora, eu começo a ajustar Com o botão de cima aqui, tá vendo? Ali ele vai estar com o PM lá no canto, tá vendo? PM quer dizer que é a tarde Passei aqui, ele vai tirar o PM, eu passo 12, então se for 1 da manhã É aqui que você coloca Então vamos colocar como se fosse 10 horas da manhã Achei a hora que eu quero, aperto o botão e eu vou alterar o minuto Vou botar aqui 10,5 Feito isso, eu vou alterar O mês do ano, tá? Vou botar o mês 2, certo? Depois eu vou alterar o dia Lembrando que no mês 2, ó Ele vai trazer até o dia 28 Até o dia 29, perdão Então, ó, escolho o dia Aperto aqui E eu vou escolher agora qual que é o dia da semana Certo? Vou dar aqui um sábado Feito isso Ó, apertei mais uma vez A hora Tá ajustada Tá? Mesma coisa aqui se eu quero alterar o alarme, ó Vou colocar o alarme Para as 11 horas Perdão Para as 11 horas e 20 minutos O alarme está ajustado para as 11 horas e 20 minutos No caso aqui da noite Certo? Então é bem prático Aqui eu vou ter também, ó O cronômetro, tá? Cliquei aqui no cronômetro Ele começa Girar Vamos lá, vamos voltar aqui de novo Ó, cronômetro Cliquei Ele começa Ele começa a contar Cliquei de novo Ele para Ó lá Para ele no que eu quero Eu quero zerar ele Aperto os dois botões aqui juntos, ó Deixa eu ver aqui Beleza Zerou O cronômetro Certinho? Bem fácil Bem prático Tá? Então assim Quem tem esses relógios aqui da Atom São relógios muito bons São relógios à prova d'água Esses aqui eu posso falar que são à prova d'água São muito bons mesmo Tá? E muitas pessoas têm dificuldade em estar ajustando Esse vídeo aí vem para solucionar essas dificuldades Beleza pessoal? Muito obrigado aí Até a próxima